Estandarte pequeno do emissário Tem mais alguma coisa pra pegar aqui, será? Acho que não, né? O fã que reconheceu esse lugar Eu não reconheci lugar nenhum, só vi uma caverna gigante Era o lugar lá do Ronaldinho, esse buraco que eu entrei Lá vem os leekers alados de novo A cobra Ronaldinho Caralho Nossa, me disse que aquilo ali é só cenário, mano Não vou ter que explorar aquela cidade inteira, né? Ou vou? É, normalmente quando tu vê o cenário de longe Tu consegue acessar depois, né? Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra ver daqui Ah Eu apenas finjo A lie A scheme is known to me The darks Why else wouldst one give rest to thy falsity? If it is, then seek There wilt thou the slumber A lid covering an overgrown privy Worry not If thou art yet human thee To curse the gods and bring And now if the- Hi Oi Não minde me, eu estou só taking a shit Hum Elmo da ruina Vocês são muito cegos hein É, intangíveis, foi o que eu pensei Tô morto Wow Pelo menos eu peguei o item, é isso que importa né Eles estão com a mesma armadura que eu né Três waves Eu não sei porque eu ainda tô indo pra esse canto Eu fui buscar minhas almas né, mas acho que não vale a pena pegar essas almas É muito pouca alma, é vinte e pouco, vinte mil só Por aí Hum, fight to roll, sério? É triste Vai, ok Olha o bichinho aqui mano Mais itens Opa, opa, calma, calma lá, calma lá Os de trás eles não aparecem mais pelo menos Ei! Aaaaaaah Nossa! Mano O que importa é as primeiras idas ali, é só pra pegar os itens né mano Depois eu só passo batido mesmo Caralho Caralho Tem algum escudo que tanca isso? Eu acho que tem algum escudo que tanca isso? 800 Tem mais um item lá que eu vou morrer pra pegar Agora eles estão alternando, olha só Já tô chegando em chill, bichinho Será que eu deveria ir primeiro pra ele? Não sei se vai dar certo isso daqui, mano É, acho que não Vou pelo menos pegar o item Ou não Eles estão alternando demais Ah, agora tem fogo também Que beleza Além disso, eles deixam fogo no chão Ok Resolvido Ou quase resolvido Não tinha visto esse caminho pra direita É, eu... Ficou meio impossível de chegar ali Além deles dando flechada, tinha fogo ainda no chão Não foi pensado ser, mano Poxa, garante, amiguinho É, eu cheguei só arrombado O que tu vai fazer agora? O que tu vai fazer, hein? Au, 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 au Não, não Olha o shit Olha o que? Caralho, o que que iria? Os caras pegaram um ângulo fodido ali, hein? Puta que pariu Os caras pegaram assim a bordinha, mano Red Glitch Pegaram o Red Glitch Bom, pelo menos agora sabemos o caminho Ok Tamo safe Não vou matar o cara agora, não tem jeito Não temo a escuridão Tava sem espada Cara, eu achei que eu tinha morrido ali mano, achei que o bicho ia me lançar pra baixo O jogo deu uma colher de chá Para Levanta Oba Olha agora que eu to nessa fogueira Eu vou ver se da pra matar o bichão lá Eu não sei, é só experimentação mesmo Provavelmente não vai dar mas Vou tentar de qualquer forma Vai que ele não me detecta agora Ele me detecta Onde é que vai surgir Carinhas Ok 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 Vamos lá O primeiro atalho está aqui Braseiro Muito obrigado Quando eu encerrar essa live Eu vou procurar no youtube Como as pessoas costumam Como as pessoas costumam matar Os demônios lá Aquele boss que eu matei Para ver só como é que as pessoas fazem Porque caramba Pelo menos para a primeira jogada eu achei super difícil mano Acorda ai mano Os caras estão me amaldiçoando agora mano Joia vazia Joia vazia Tem gente matando sem tomar hit Ah mas isso ai mano Tem gente zerando Dark Souls Dark Souls 1, 2, 3 seguido sem matar hit Sem tomar hit Até ai Esse cara parece ser levemente cabuloso E levemente distraído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 golpes seguidos esse cara deu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Para de me empurrar A gente nem ta mais no penhasco mano Quem ta ai? Como ai tu sobrou? A armadura do cara era bonita mesmo Ela tinha a marca A marca negra no meio Ou 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 Foi Foi Eu pretendo jogar o Demon's Souls também? Eu pretendo mas Eu não sei se vai ser imediatamente tá? Isso aqui vai me dar maldição Virou pedra mano? Virou pedra mano? Tu ta vivo ainda? Ah ta Impressão Oh Oh shit Eu não sei porque que eu vim aqui Eu não sei porque que eu vim aqui Bicho chato mano Bicho chato mano Mais um Mais um Um escudão Esse golpe é longo Oba Vai ter armadura dele Aí eu curti hein? Estilosa pra carai Opa Esse bicho aqui Cabuloso hein? Pera aí Não é que ele é Cabuloso mas Vinte bichos de uma vez? Aí Esse daqui é demais de mim né? Eram só dois? Eram só dois? Só que tinha mais Não tem mais Não tem mais aqui ó Minha nossa! Opa Oh shit Fui preso Vou matar rapidinho esses carinhas aqui ó Os chatinhos Só foge meu irmão Ah que merda Ah que merda Meu Deus! Minha nossa! Eles são espertos né mano? Não é tu Quem é o cara que tá com um de vida? Quem é o cara que tá com um de vida? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não é ele Será que é tu? É tu Beleza Cadê o terceiro? Perfeito! 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 Se eu correr eu consigo pegar ele Onde é que tu tá meu amiguinho? Ok! Caralho! 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 Tu é muito forte! Caralho! Tu é muito forte! Eu vou conforme a bora dele! Eita essa área aqui foi complicada, hein mano! Você sabe que eu mato Eu procuro matar sempre todo mundo Na primeira run, como eu sempre falo Ó, tem um knight ali Agora que eu matei Eu posso passar batido Claro, tem algumas partes Do jogo que é meio complicado de fazer isso Mas Dá pra fazer na maioria dela Antes de ir lá pra aquele lado Eu vou primeiro dar uma olhadinha pra cá Vocês podem parar de me empurrar? Que bagulho chato, mano Antes de descer aqui Aqui obviamente é o caminho principal Nossa mãe do céu, mais três Então vou dar uma olhadinha lá Opa, tem outro caminho aqui Vou dar uma olhadinha aqui pro lado primeiro Já que era Bem em cima Opa, tem outro caminho aqui Opa, tem outro caminho aqui Cheio dos... Cheio dos mistérios, né? Eita! Oh! Não morreu ainda, mano. Puta, fodeu. Não tenho estos o suficiente para um NPC, mano. Não sei que ele seja fraquinho. Eu já fui para esse lugar aqui. Espera aí, estou dando volta. Que golpe amplo, hein? Eu já fui para ele. Eu já fui para ele. Eu já fui para ele. Meu Deus, não pega! Anel de lobo, mais três. Nossa, isso aqui é bom, hein, mano É pra não tomar tanto Tanto stagger Só que Acho que isso aqui só Só faria diferença se eu tivesse alguma armadura mais pesada Que não é essa Bruxa das trevas Bruxa de las trevas Vocês tinham razão sobre essa DLC, hein Ela é bem mais difícil do que o jogo base Até nas partes Fora de boss Tipo, pra atravessar cada área É um pouco desafiador, tá ligado E isso é bom, na verdade Porque Como eu falei pra vocês Chega uma altura que Todas as áreas que não são de boss Elas viram passeio mesmo Mas aqui tá diferente Funky, acho que o jogo tá ficando difícil pra ti Porque tu parou de explorar direito os últimos mapas Tu deixou um anel de revel mais três E um anel de favor mais três No último mapa que tu tava Além de ter perdido alguns outros itens Interessantíssimos na biblioteca e na pintura É que às vezes dá uma preguiça, né, mano Eu exploro pra caralho o jogo Vocês sabem disso Mas mesmo assim Tem muita coisa escondida Puta, mano Eu nem me liguei na barra de maldição, velho Nem fiquei olhando O único NPC que eu vi foi esse aí, mano O negócio é matar o boss Chega uma hora que explorar Enche o saco Não vou mentir Às vezes dá uma preguicinha mesmo E olha o que eu gosto, hein E olha o que eu gosto de explorar, hein, mano Faz parte do jogo Mas às vezes rola uma preguicinha mesmo, mano Então vocês tão falando que o cara tá errado Que eu explorei tudo da biblioteca E que o anel mais três do Ravel tá por vir ainda Ok Então eu ainda exploro bem Puta, essa parte aqui é complicada de passar com esses bichos aí, mano Nossa, perdi vida pra caralho nessa queda Peraí, tem coisa que eu não vi ainda Olha a minha maldição, mano Vai sober pra caralho Ih, agora fodeu Lança É a lança que ele tá usando? Caralho, é muito bicho, mano Nossa, tem mais uma esquisita ali Não é um NPC O que você tá falando aí, mano? Caralho Tira muita vida isso, mano Nossa, mas às vezes tira muito, às vezes não Desgruda Nossa, eu odeio quando a câmera loca no cara Eu não queria que a câmera locasse Pronto, agora tamo liberado, mano Ah não, tem mais um atalho ali Esse aqui parece mais cabuloso Quê? Que bicho style do caralho, mano Muito estilo Opa Nossa, peguei o peitoral Falta O braço e a cabeça Eu vim daqui, né? Tem mais ranada aqui? Não Ih, lá vamos nós, mano Ó, essa aqui é uma forma de enfrentar eles Só que vai demorar pra caralho Se tiver um machadão, talvez 65 65 Vamos lá. Vamos lá. Mais um. 72k. A partir da próxima fogueira eu vou... Tá, esse tá um de vida. Esse também, beleza. E aquele? Não. Ah, mano. Eu achei que aquele ali tava um de vida. Oh, shit. Tá, eu não vou matar todo mundo de novo, mano. Eu vou passar batido. Nossa, que triste, cara. Tem NPC na porta, no topo da escadaria. Vocês têm certeza disso, mano? Vocês têm certeza que não é depois da... Mas eu vi essa porra aí. Ué? Mas eu falei com essa... Eu não falei com essa porta? Falei, entre aspas. Achei que vocês tavam falando de NPC de batalha. Deixa a gente conversar, mano. Na moral, velho. Que adianta botar um NPC numa porta se tu não pode conversar com ele em pasmo? Caraca, eu quase morri pra essa porra de novo. Mas eu vi essa porra de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.